Quem está com sobrepeso ou com obesidade, pode correr? Pode. Pode. Pode assim, bem grande. Eu vou te explicar porquê com dados científicos, tá bom? Fica até o final. Meu nome é Raquel Castanharo, eu sou fisioterapeuta especialista em corrida, então eu estudo muito sobre isso. E o tema de hoje é muito importante não só pra quem quer começar a correr e tá com dúvida se pode, mas eu acho que é um tema importante pra gente conversar com todo mundo, com a sociedade em geral, porque hoje o que mais mata no mundo são doenças relacionadas a sedentarismo. Portanto, toda vez que alguém quer começar uma atividade física e a gente coloca alguma barreira que não precisa ser colocada como Ah, não pode, porque tá com sobrepeso, vai acabar com o seu joelho. Toda vez que a gente coloca uma barreira assim, é muito ruim pra saúde da sociedade como um todo. Então eu vou te mostrar bem bonitinho com dados o que realmente acontece quando alguém com sobrepeso ou com obesidade corre, Qual é o risco real? Qual o tamanho desse risco em comparação a outras pessoas? E qual o custo-benefício? Será que vale a pena se arriscar correr porque vai ter algum benefício? Vale, já vou te adiantar, tá bom? Primeiro ponto é o seguinte, presta atenção. Nem tudo que faz sentido é real. Eu sei que pra muitos profissionais da saúde é assim, não, a pessoa tem mais peso no joelho, então vai machucar o joelho. Logo, é melhor não correr? Isso faz sentido, mas a grande parte das coisas que fazem sentido quando são testadas com o método científico se mostram que não eram como a gente imaginava não. Vamos começar entendendo o que é sobrepeso, o que é obesidade quando a gente olha pra pesquisa científica. Normalmente as pesquisas usam uma medida chamada IMC, índice de massa corpórea. Não é a melhor medida, mas é o que se usa hoje. Acima de 30 é considerado obesidade, de 25 a 29 é sobrepeso, e abaixo de 25 é uma faixa considerada dentro do padrão. Aí olha como as coisas que parecem fazer sentido quando a gente olha não são tão reais. Existe um estudo que olha assim, bom, então vamos ver corredores dentro do padrão, com sobrepeso e com obesidade, vamos acompanhar eles por um tempo e ver onde eles mais se machucam. Normalmente a gente pensaria, ah, quem tá com obesidade machuca mais o joelho. Joelho foi o lugar que menos se machucaram. Ah, mas quem tá com sobrepeso ou com obesidade, com certeza se machuca muito mais. Então, não. Quem está na faixa de sobrepeso, não se machuca mais. Existe um aumento de risco maior sim, em quem está na faixa de obesidade, mas quanto maior? Quem tá na faixa de obesidade, tem um risco de se machucar 10% maior. 10% é muito ou pouco? 10% é considerável, mas olha que interessante. A gente sabe que corredores iniciantes, agora sem pensar em peso, tá bom, em MC, em nada. A gente sabe que corredores iniciantes se machucam mais que corredores experientes. Qual é esse risco aumentado dos iniciantes? 10% também. E ninguém fica falando pro iniciante, ah, não pode começar a correr, que você tem risco maior de correr, não pode, não pode, não pode. A gente cuida dessas pessoas. Do mesmo jeito que ao invés de falar pra alguém com sobrepeso, ou que quer começar a correr, que se interessa, a pessoa fala, ah, não pode, tem que emagrecer antes, não pode correr, porque você tem risco maior de se machucar. É um risco igual a um corredor iniciante. E agora, é importante a gente pesar custo-benefício. Tá bom, tem um risco ali de 10% de, sei lá, ter uma tendinite no calcanhar. Por outro lado, alguém que sai do sedentarismo tem 14% menos chance de morrer. Quando a gente coloca na balança custo-benefício, custo, gente, não é dinheiro, tá? É tudo que custa. Por exemplo, índice de lesão, risco de lesão, estresse, qualquer coisa que é ruim, vamos colocar assim. O benefício pra alguém com sobrepeso e com obesidade correr é tão maior do que o custo de um risco de uma lesão, que não faz o menor sentido a gente ficar botando barreira pra essas pessoas correrem. O custo é uma tendinite, uma dorzinha no joelho, o benefício é ter mais qualidade de vida, ter menos risco de morrer de doenças cardiovasculares, ter menos colesterol ruim, melhorar a autoestima, ter mais facilidade em controlar o peso. Ah, Raquel, mas pode não ser só uma tendinite no calcanhar? Pode ser uma artrose no joelho? O joelho vai se esfarelar e vai ter que colocar uma prótese? De novo, quando a gente olha pra dados, a gente vê que, sim, obesidade é um fator de risco pra desgaste no joelho. Porém, quando a gente olha pra pessoas com sobrepeso que começaram a correr, vemos que a corrida não piora o desgaste no joelho. O pior desgaste no joelho é sedentarismo. E quando a gente fala pra alguém não correr pra proteger o joelho, a gente tá fazendo ao contrário, a gente tá expondo a pessoa ao sedentarismo, que é muito pior do que correr. Portanto, pode correr. E eu acho cruel. Eu acho cruel e eu acho... É bem intencionado, mas não é legal falar pra alguém com sobrepeso Ah, emagrece antes. Porque a atividade física vai ajudar essa pessoa a emagrecer, se é o que ela quer. E você tá falando, Ai, não faz. Como é que... Fácil, né? Fica sussa pra fazer. E de novo, é uma questão de saúde pública. Tirar as pessoas do sedentarismo traz muito benefício pra gente ficar de picuinha por causa de uma tendinite. É óbvio que precisa de cuidado, como qualquer pessoa. Tem que começar devagar, intercalando caminhada com corrida, como todo iniciante. Precisa de fortalecimento muscular, como todo iniciante. A gente não precisa fazer uma divisão, uma cisão tão grande assim. Bom senso é a palavra. Começar devagar, fortalecer e ouvir o próprio corpo. Eu tenho alguns conteúdos que podem ajudar. Tem esse canal aqui no YouTube, então se inscreva. Eu tenho o Instagram, o Roba Raquel Castanharo, onde eu falo bastante coisa também. Todos esses conteúdos são gratuitos. Eu tenho conteúdos pagos que se aprofundam mais, como o Viva Corrida, que é o meu programa online pra corredores, que ajuda a começar devagar, ajuda a fortalecer. Eu vou deixar o link aqui. E eu fiz uma aula pra profissionais da saúde sobre esse tema. Eu vou deixar o link pra aula aqui também, caso você é profissional da saúde, queira se aprofundar e receber artigos científicos sobre esse tema. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo e compartilhe.